Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou falar sobre o relacionamento aí da mãe do Neymar com um novinho. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Nadine Gonçalves, mais conhecida como a mãe de Neymar, está de namoradinho novo. Felizardo é o Tiago Ramos, que tem apenas 23 aninhos. Ai, meus 23 aninhos, que delícia. E sempre quando rola um relacionamento entre uma mulher mais velha e um novinho, as pessoas acabam comentando coisas muito indigestas. Mas, para minha surpresa, o Neymar foi lá e comentou no post dela, bem bonitinho, ele falou assim, seja feliz, mamãe, te amo. E a galera foi muito fofa, sabe? Em resposta a este comentário do Neymar. Então, eles falaram, exemplo de filho, apoiando a mãe. Outro comentário, isso aí, Neymar. O importante é ver a pessoa que mais amamos ser feliz. Outro comentário, que bonitinho, Neymar, tá certo. Alguns internautas ainda brincaram com o fato de Nadine agora ter um namorado. Aê, ganhou um padrasto. Padrasto novinho, cara, disse mais um. Mais uma companhia para jogar bola, brincou o outro. Quem trouxe essa informação foi o Léo Dias, que é um jornalista muito conceituado aí na área de celebridades, né? E ele falou que o Thiago esteve presente na festa de aniversário de Neymar em Paris, em fevereiro deste ano. E postou um registro ao lado do crack nas redes sociais. É muito bacana ver que isso está se desconstruindo, né? Porque durante muitos e muitos anos, os homens bem mais velhos saíam com as novinhas e isso era super aceito. Agora, uma mulher mais velha com um novinho, nossa, não era aceito. Essa mulher era colocada num lugar menor, um lugar de... Mano, o cara é muito novo pra você, isso não tá certo. Então, assim, isso tá mudando e ainda bem, porque se as pessoas se gostam e querem ficar juntos, cara, isso é com elas. A gente não tem nada a ver com a vida do outro, deixa as pessoas serem felizes. Independente da idade, cada um sabe o que tá fazendo. É adulto, acima de 18 anos. Então, ó, fechou, cada um cuidando do seu, cada um cuidando da sua vida. Que a mãe do Neymar seja muito feliz com esse novinho aí. Enfim, é tudo que eu posso desejar e que as mulheres, elas possam se relacionar com quem quiser, sem serem pré-julgadas por isso, né? Então, que elas tenham os direitos de ser felizes, assim como o homem também. Se o homem é mais velho e fica com novinhas, por que não uma mulher mais velha ficar com novinho também, né? E a gente aceitar numa boa, assim como a gente já aceita há milianos aí, homens mais velhos com mulheres mais novas. Então, de buenas, vamos ficar na paz, e é isso aí. E você aí de casa, o que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas não tem que você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!